Ô Romano, pra eu rolar a bola pra vocês, tá no site da Itatiaia já, a Itatiaia trouxe agora em primeira mão na parte da manhã no seu site e agora aqui no Rádio Esportes os detalhes. Contas bloqueadas do Atlético por uma dívida que foi feita lá em 2014 pela gestão Calil com o Ronaldinho Gaúcho. A dívida total chegou a ser 8 milhões e 400 mil reais, ela ficou faltando aí um pagamento de 4 milhões e 400, só pro torcedor ter uma ideia, mais do que a premiação de hoje, né? O Galo pode se classificar a levar 4 milhões e 300, o Galo não conseguiu pagar aí as últimas parcelas, né? Virou bola de neve, outras dívidas estourando de gestões passadas e por conta disso, né? O Assis, que é o irmão do Ronaldinho Gaúcho, por meio da empresa Planet Invest, ele fez por meio da justiça o pedido de bloqueio das contas do Galão da Massa. Amanhã já começou quente nos bastidores do Galo, mas o torcedor quer à noite a classificação, Romano. É, e o dia começou, ô Léo, e essa notícia do Ronaldinho, são o que, 9 anos? Tá arrastando isso aí, bom dia. Bom dia, Romano, bom dia a todos, Cláudio, Simões, todo mundo que nos ouve. É, ô Romano, eu vou contar aqui em 30 segundos como é a minha rotina diária. Eu acordo, já acordo ali, com aquele xixi básico e, cara, já pego o tablet e vou fazer uma ronda na internet pra ver o que aconteceu de madrugada, né, até depois que é a hora que eu dormi. Aí eu abro o site da Itatiaia, que é o primeiro que eu abro hoje, não preciso ir a outro lugar, porque a Itatiaia virou um portal, né? Temos notícias de tudo, de todos os times e tudo. Aí eu abro lá na capa lá, o Atlético com as contas bloqueadas, eita! Aí, pra assustar mais ainda, de dívida com o Ronaldinho. Gente, isso é tão triste, isso é tão triste. O Ronaldinho Gaúcho é seguramente o jogador mais famoso que o Atlético já teve. O Ronaldinho Gaúcho é, sem a menor dúvida, o jogador mais importante que o Atlético teve quando o mundo olhou. O Galo virou o time do Ronaldinho. Aí o Atlético tem as contas bloqueadas, porque desde lá de 2014, já tá errado ter que renegociar a dívida com o Ronaldinho em 2014, Romano. Porque tinha que pagar o Ronaldinho em dia, desde aquela época. Aí vira uma bola de neve. Outro dia, que eu e o Everton, a gente tava num bastidores aqui, interagindo muito no Itachate com atleticanos e atleticanas, e falando como essas gestões passadas arrebentam com o clube hoje, cara. Como isso arrebenta? Gente, uma dívida com o Ronaldinho Gaúcho. Simplesmente um dos maiores jogadores da história do Atlético. Simplesmente o jogador mais importante que já vestiu a camisa do Atlético. Que eu acho que entregaram ao clube, acho que o Hulk hoje vai conseguir na história ter entregado mais do que o Ronaldinho. Mas nenhum jogador do tamanho do Ronaldinho vestiu a camisa do Atlético. Olha o impacto negativo que isso tem lá fora, pra um investidor, pra uma SAF. Como foram irresponsáveis com as contas do Atlético durante tanto tempo. Gente, dívida com o Ronaldinho de 2014. Ah, é surreal. Tá quase fazendo 10 anos, há uma década, hein, ô Alexandre. É, ô Romano, e é interessante porque, assim, é... O quanto custou a Libertadores e quanto custou a Copa do Brasil de 14? É uma conta simples de fazer, é só pegar o balanço patrimonial do Atlético, e eles são divulgados, né? Em 2012, o Atlético fechou o ano com prejuízo de 33 milhões. Em 2013, o maior ano da sua história, de 22 milhões e meio. E em 2014, de 48 milhões. Isso como arrecadação por volta de 250 milhões. Tá? Então, são 105 milhões de reais. Isso há quase uma década. Né? Se joga isso aí pra... Pra... Pra realidade da época. E os juros e correções... Tem muitos juros que o Galo paga hoje. Isso. Então, o 2012 a 2014 do Atlético, foi um prejuízo de 105 milhões. 105 milhões de reais. Isso no balanço do clube. Isso oficial. Sim. Em balanço do clube. Tá? Então, quer dizer... A idolatria que existe por causa da conquista da Libertadores e da Copa do Brasil, mostra mais uma vez que o torcedor brasileiro se preocupa só com o resultado de campo. E a gente viu isso acontecer no Cruzeiro e viu isso acontecer no Atlético. Porque a gestão Calil fechou em três anos 105 milhões. Se pegar desde 2008, 2009. Tá? A gente vai ter uma explicação muito forte de como foi construída essa dívida bilionária do Atlético. É, e o... É aquele negócio. Bloqueou, tem que pagar, viu, Claudio? É, tem que pagar. E o Atlético, inclusive, pra pagar essas dívidas, precisa de grana, né? Então, classificação hoje na Copa do Brasil é fundamental pra sequência da temporada. Porque aí, cada fase da Copa do Brasil, você vai ganhando grana e vai chegando também esportivamente. E tem a Libertadores, que também hoje em dia é muito boa na questão financeira, né? O pagamento da Libertadores tá tudo em dólar, né? O dólar, nosso real desvalorizado. O dólar, nosso real desvalorizado.